Eu sou a Luísa, associação de juventude rural da Bahia para ouvir o que é juventude que está discutindo e para trazer as políticas públicas que o MDA tem para a juventude rural. A gente discute crédito, assistência técnica, geração de renda, agroindústria familiar, agroecologia e estamos aqui para discutir e trazer o que o MDA tem para a associação rural.